Esse aqui foi muito legal. Foi a minha sogra que fez pra mim. Aí eu falei, ela sabe que eu adoro inventar. Aí ela fez um pangaré de bucha pra mim. E esse aqui fui eu que fiz, né? Olha lá. Que lindo. E outra coisa, gente. Olha o que a Miriam tá ensinando pra gente. Aula aberta com a família. Isso é essencial. Se você quer conectar, trazer um objeto novo, um brinquedo, não precisa comprar. Faz com os alunos e não precisa fazer os alunos sozinhos. Traz a família. Você conecta a família. Você dá um outro uma outra emoção, um outro significado pro objeto lúdico que vai ser usado em sala de aula. Os pais aprendem. Os pais vão querer saber o que aconteceu. E as crianças vão ter um carinho enorme com o pangaré, né? O cavalinho que fez com o cabo de vassoura, garrafete. Isso foi feito há três ou quatro anos atrás. E até hoje tem mãe que fala pra mim que tem o bendito do pangarela na casa dele. Um professor inesquecível. Uma professora que assim, a mãe vai lembrar de você pra sempre. Fala, nossa professora, que fez o cavalinho, foi tão legal. Os pais querem participar dentro do meio educacional de uma coisa legal. Às vezes só tá lá pra reunião de pais, às vezes é meio chato. Mas, às vezes também, só apresentação de escola ficar sentado e tirando foto. Não. Chama os pais pra atender. Às vezes os alunos, os filhos ensinam os pais. Ó pai, é assim. Faz o pangaré. E aí, você se torna inesquecível, uma professora inesquecível. O aluno sempre vai lembrar desse momento que juntou a família, a professora, os amigos, em sala de aula. E você se torna uma referência. Isso é muito legal. Parabéns. E aí, você